Ora cá estamos, um vídeo sobre o modelo de calça, calça modelo de segurança privada chamada assim para mais facilmente o pessoal conseguir chegar à calça é só ir a www.seguraveiro.com, custa R$ 24,95 65% poli extra, 35% algodão, é a jornalidade das calças que aí andam aconselho esta calça, porque estará dentro dos padrões de homologação das empresas de segurança privada tem um fardamento em preto independentemente das circunstâncias que leva aqui a isso não vamos estar aqui a explicar que isto não é formação de segurança privada mas certamente os colegas expliquem e nós também explicamos aos nossos formantes logo a calça que aconselho-lhe-se a comprar, que eu aconselho, atenção, é esta botões na parte da frente presilhões, já tem um presilhão, um não, tem três presilhões para o pessoal colocar o cinturão, não colocar o cinto, pois há outros modelos, como é óbvio, não é? dois bolsos atrás, desculpem lá se calhar não conseguem ver, mas assim está melhor, ok tá? presilhão, dois bolsos atrás bolsos nas laterais, de uma perna e da outra ao fundo, já tem os cordões para agarrar a bota realmente esta é a calça que eu aconselho o pessoal se tiver necessidade de comprar uma calça para o desempenho de funções, independentemente das circunstâncias este modelo estará dentro do plano de fardamento das empresas que têm o fardamento em preto há outras circunstâncias, pois desenvolvem mais pronto, mais qualquer coisa que vocês precisem ir bom ao site, tem lá isso, está bem? qualquer, algo mais, disponha esteja à vontade, obrigado obrigado